Olha como é que tá chique essa pessoa hoje. Tô até de salto. Passear no mercado e a gente tem que ficar chique, porque quase não anda de salto e quando pode a gente aproveita. É porque o shopping, na verdade, pro viajante é o mercado, né? É, só que na verdade ali não é o shopping, mas é o shopping. Oi pra você que não nos conhece, eu sou Alex Luba e essa dali era minha querida esposa e ainda continua sendo, né? Porque era é como se fosse passada, né? Mostramos através da nossa vida um pouquinho dessa Suíça pra vocês. Já convidamos você também que não faz parte da família Luba, que é muito simples. Basta você se inscrever nesse botãozinho vermelho aqui embaixo que você já vai tá fazendo parte automaticamente da família mais morta de fome do YouTube. Hoje a gente veio numa loja aqui, como vocês aí nos vídeos anteriores deram umas dicas, porque a gente tá com probleminha no banheiro, que não é, tem problema, né? Mas quando a gente toma banho e fica colando o plástico na gente, sabe? Que seria essa cortina aqui, quando a gente toma banho nesse espacinho pequeno aqui, ó, ela acaba ficando colando no seu corpo, sabe? E a gente queria achar um modo pra colar meio que na parede. E acho que o velcro vai ser a solução. E esse velcro a gente vai encontrar nessa loja que a gente vai hoje. E aproveitando que a gente vai lá, vocês vão com a gente, porque, porque isso se chama vlog, né? Mostrar o nosso dia a dia. Pra quem acompanha as compras do Luba Rondo, na época era outono. Então, nós compramos essas capas de alfufada que são para o inverno. Só que agora já estamos no verão e precisamos trocar, porque estamos passando com muito calor. Isso aqui tá terrível, né? Porque isso aqui, olha, gente, é como se fosse uma pele de... Como é que chama aquela? Ovelha, né? Esquenta pra caramba. Então, a gente precisa agora trocar isso daqui, ó. Que desse lado aqui ainda rola. A mesma assim, esquenta pra caramba. Olha, só colocando aqui, parece que já esquenta mal. Ela foi útil no inverno, mas agora... É, no inverno foi toque. Lembrando que no inverno a gente tem aquela ali, ó, gente, ó. Que é a calufação, que sai o arzinho quente e esquenta todo o Luba Rondo. Mas, mesmo assim, pra gente não deixar aquele ali muito ligado, o ar fica muito seco e fica, sei lá, estragando aí, o seu nariz, a gente deixa ele um pouquinho menos, ou seja, pra ficar frio. Porque no frio é o melhor pra dormir. Estávamos andando aqui de boa e achamos uma caixa de ovo. Quem é que deixa uma caixa de ovo aqui, gente? Amor, quer levar? Proteína. Ainda bem que o ovo é barato aqui. Inclusive, hoje eu comi três cozidos. Jesus, por que tem poder hoje de noite. E que é muito famosa aqui pra gente, ou seja, aqui é uma loja que eu gosto de verdade. Aqui dá pra você montar a sua casa com pouco dinheiro, ou um bom preço, digamos. Entramos aqui algumas, olha, R$ 6,95 ou R$ 12,95. Eu acho que até uns R$ 6,95 a gente diria assim, é aceitável. Isso daqui tá bonito, eu acho que tá bonito. É estilo essa daqui, ó. Na verdade, aqui, ó. Olha ela aberta. Top, né? Porque fica assim, ó, do ladinho aberto e dá pra você já ter noção de como é. Por enquanto, a que escolhemos foi essa daqui, R$ 9,95 uma. Tipo, só a capa, sabe? Às vezes a capa custa mais do que o próprio... A almofada. Gostei dessa daqui, eu também, ó, combinaria com a que nós já temos. Só que essa daqui tá R$ 12,00. Então, estamos a pensar. Mais uma escolhida, acho que vai ser essa daqui também. Que dá pra você usar dos dois lados. Assim. Ou assim. Vai aí, Mora, entra aí, vamos ver se tu fica bonita nessa corzinha. Eu acho linda essa cor. Não sei vocês. Talvez muita gente vai falar, ah, tá escuro. Mas, cara, top zero. Olha os fornos, vamos passar rapidinho pra vocês terem uma ideia. R$ 499, R$ 399, R$ 279, R$ 179. Isso eu quero até abrir pra ver como é que é. Ah, o forno normal, gente. Lembrando, R$ 179 não é sequer um dia de trabalho. Ou seja, com aquele ali, você trabalha um dia e meio, mais ou menos, você já tem um forno. Mas e a placa de cima, Alex? Tá aqui, ó. Essa é mais cara. Tem por R$ 899 e também tem por R$ 299. Mas, Alex, tá muito caro. Eu quero uma barata. Tá bom, gente. Calma. R$ 169. Essa daqui, ó. Olha, e funciona da maneira que você quer ou que tenha que funcionar. Barato, né? Eu não sei vocês, mas eu adoro panela. Olha essa panela aqui, ó. R$ 39, Franco. Aqui, na verdade, ela tá mais... Inlícita pra gente, ó. Dá pra ver. Com a tampona. Quando eu vejo essas panelas aqui, eu já penso num risotão do lado de fora. Cozinhão pra todo mundo e vocês lá visitando a gente. E a gente cozinhou pra vocês. A nossa panela deveria ser essa daqui, ó. Pequenininha. Mas, não. Nós somos família Luba. Tem que ser desse tamanho. Já encontrei o velcro aqui, gente. Mas, tá louco. Uma facada. 12 francos esse velcro. Eu achei que era mais barato. Compramos mais isso daqui, que a gente vai testar, ver se funciona. Isso aqui é uma fruteira pendurada. E um deles nós trocamos. Eu nem lembro qual era o outro, mas vocês vão ver depois de pronto. Vai ficar topzinha a nossa nova cama. Sabe o que é melhor nessa loja? Não é as coisas que eles vendem lá e tudo mais. É o restaurante que tem lá dentro. Sabe como a gente comeu, né? De casa. Antes de sair de casa. Foi uma forma da gente falar assim. Não vamos gastar lá. Porque o preço da nossa jantinha seria essa cobertinha aqui, ó. A gente falou pra que a gente possa comprar a cobertinha de boa. Sem peso na consciência. Sem ficar gastando todo o final de semana aí alguma coisa. Não vamos comer. Vamos comer em casa. Vai ser mais econômico. E daí a gente compra a cobertinha. Uma opção, né? Essa cobertinha custou 34 francos. Coberta de verão. 24. 24? 34. 24,90. 34,90. Olha aí. E pra mim foi 34. Isso é mais cara, mano. Era 24,95. Lembra que era 19,90. Aí você falou, ó, por causa de 4 francos. Não. Essa daí era de casal um pouco maior, mano. A de 24. Não, é você que falou que era um pouco mais... Sim, é. Sabe aquela lá que você pegou uma que era pequenininha? Era 19. Daí tinha um pouquinho maior. Que daí dava 24. Mas era de solteiro ainda. Essa daqui já é de casal, grandona. Você não pegou naquele parado lá? Olha, eu não sei o que aconteceu. Se a gente viu errado. Ou se tem realmente um erro ali. Que lá tá na promoção por 24. Mas no final saiu por 34. A gente não sabe. Mas essa igreja. Porque eu falo igreja. Na verdade, essa loja aqui é um labirinto. Então você tem que voltar tudo. Passar por tudo de novo. Por causa disso daqui. Olha, 10 francos. Beleza. A gente já veio aqui pra economizar. Não gastar um monte. Mas agora eu tenho que voltar tudo isso. Sinceramente, tô com preguiça. Mas realmente lá tava escrito que era 24. Só que se era ou não no final a gente não sabe. Paciência. Como vocês podem ver, a patroa já tá triste ali. Porque perdeu 10 francos. E a gente foi roubado ou não a gente não sabe. Mas tá faltando 10 francos. 50 centavos? 50 centavos? A gente ficou quanto tempo ali? Uma hora e meia mais ou menos? Os 50 centavos você parcelou em quantas vezes? A 100 de rio. No parro, fica triste não. Tamo chegando. Você vai ter uns lençóis novo. Que não é lençol. Na verdade é uma coberta. E agora chamo um estacionamento aqui de Buena. Do ladinho do crematório. Olha, aqui é o crematório. Ah, vocês vão dormir do lado do crematório, Alex? Não. A gente não vai dormir aqui. Ué, pra quem não vai dormir aí, Alex? Tá com medo? Não, não é medo. Sei lá, é respeito. Tem outros lugares que dá pra dormir tranquilamente. Uma coisa curiosa aqui. A maioria das pessoas no Brasil, eles são velados e enterrados, certo? Ou eu tô errado? Se eu tiver errado, me corrijam aí. Pelo que eu sei, sabe? O cemitério lá no Brasil lota. Um ano tá assim, um lotinho de nada. E depois, passa, sei lá, um tempo, já tá lotado. Aqui não. Aqui a maioria das pessoas são cremadas. Porque é muito mais barato cremar do que enterrar a pessoa ali. Porque enterrar a pessoa ali, você tem que comprar um lotezinho desse daqui, ó, pro seu túmulo. E não custa barato. E às vezes você tem que ficar ainda pagando, tipo, cortar grama e tal, jardineiro, mesmo depois de morto. E como é que você vai pagar isso depois de morto se você morreu? Então, muitas vezes, o que eles fazem? Eles deixam assim pros familiares ficarem cuidando. E às vezes, 20 anos depois, ninguém mais paga. Eles vão ali, tiram você, você que já morreu há 20 anos. Tiram você e vêm do local de novo. Ou alugam pra uma outra pessoa. Que louco isso. Bom, isso é pelo que eu sei, né? Como funciona a realidade, não tem ideia. Vamos arrumar essa bagunça aqui. Vamos fazer o antes e o depois pra vocês verem como será a diferença. O antes tá bem bagunçado. Mas pra quem não lembrava, o edredom antigo era esse. Que é dupla face. E também tinha essa almofada e aquela outra que nós mostramos no começo. Que é essa daqui. É, mas vamos arrumar com esse só pra gente ver o antes e o depois. Preste atenção nisso. Digamos que isso seria o antes. E já já vamos ver o depois. E isso daqui seria o depois. Cara de verão. Cara de verão. É, tá combinando com praia. Será onde nós estamos nesse momento que vocês estão assistindo esse vídeo? A gente vai estar na praia. Só que, amor, né? Como eles não acompanham a gente no Instagram, eles não sabem onde a gente tá. Vai saber só quando a gente voltar, se não acompanhar no Instagram. Eu gostei. Deu uma cara assim de primavera, verão, alguma coisa assim. Lembrando que isso daqui é só... A gente colocou assim como se fosse um lençol. Mas na verdade isso aqui é uma coberta, tá? Dá pra gente se cobrir e pros pernilongos não comer a gente. Não se preocupe que quando a gente abrir a nossa janela, tem esse pernilongueiro aqui. Já ouviu falar pernilongueiro, amor? Eu já ouvi falar... Mosqueteiro. Mosqueteiro. Mosqueteiro ou mosqueteiro? Ixi. Ixi, pernilongueiro eu sei que não existe. Mas mosqueteiro... Mosqueteiro, né, aquele do... Mosqueteiro é aquele que vende mosquito. Os três mosqueteiros. E a do negócio do pernilongue é o quê? Comente aí se você sabe o que é, porque nós dois estamos péssimos pra lembrar as palavras e os nomes. Aquele negócio que mata os mosqueteiros seria alquilha? Não, aquilo que envolve o berço ou a cama. Ah... Não sei se é mosqueteiro. Acho que é mosqueteiro. Mosqueteiro. A gente tá bem no português, né? É, muito tempo sem falar essas palavras. E ó, isso aqui é legal, gente, porque você pode daí abrir a janela de boa. Dessa maneira assim. Olha. E daí você não quer que os mosquitos entrem. Simplesmente assim, ó. E daí entra o arzinho, né? Porque a gente não tem ar-condicionado. E como a gente tá na praia e vocês não sabem qual praia, né, amor? A gente tá na praia, mas eles não sabem qual praia. Vão ter que ir lá no Instagram, eu não disse já. Vai ter que ir lá. Como a gente não lembra o nome, a gente já chama telinha contra mosquito. Pronto, resolvido. E onde a gente vai estar usando essa linha contra mosquito? Naquela praia, amor. Nessa praia que você só vai descobrir se for lá no Instagram, pra saber onde que nós estamos e nos acompanhar nas nossas férias de verão. Como é que é o nome, amor? É da praia? Não, não é essa. Não, ah, essa daí, essa daí. Essa? Ah, pensei que era a outra. Mas Alex, eu achei tão brega. Sabe o que é brega? Brega é você não fazer o que você gosta, sabe? É você acompanhar o mundo só pra fazer o que o mundo faz. Tem gente que vai gostar dessa cor, tem gente que não vai gostar dessa cor, mas é uma coisa muito relativa, né? Gosto é igual chocolate, cada um tem o seu. Se a gente enjoar dessas cores, ainda tem outra opção. Você pode virar. É mesmo, olha. Você vira. Ah, isso daqui não adiantou. Essa aqui adianta. Essa tem o vermelho, essa tem o laranja com não sei o quê. E tem pra todos os gostos, todos os... E se você gostar de uma cor mais escura, feche tudo e desliga a luz. Vai ficar tudo preto. Mas fora brincadeira, a gente brinca um pouquinho assim, mas é verdade. Se você gosta disso, daquilo, use, cara. Seja feliz. Se é você que tem que trabalhar pra comprar essas coisas. É. Então compre o que você gosta. Dane-se o resto do mundo. Vamos falar de qualquer maneira. A gente tem esse gás aqui, ó. Já já a gente vai pra Alemanha de novo, porque eu tenho que encher este gás aqui. Tenho que encher este outro aqui. Que na verdade são mais dois, mas eu vou encher só um, porque um tá cheio. E daí a gente vai passar uma longa, mas longa jornada, ou dias, ou semanas, ou meses viajando. Aí você deve estar se perguntando, ah, mas por que só tá saindo o Instagram primeiro? Porque o Instagram é praticamente ao vivo. E no YouTube tem que editar os vídeos. Então não tem como a gente parar nossas férias pra editar os vídeos. Então por isso que quem vê no Instagram vê primeiro quem vê no YouTube. Aí, Alexa, mas vocês demoram demais pra soltar os vídeos? É, gente. Demora. Tem um tempo, tem um delay. Tem meses aí que o vídeo chega a ter um mês de atraso, sabe? Que eu não considero atraso. Na verdade é o tempo dele ser editado, produzido e tudo mais. As pessoas vão ficar sem entender o que significa a palavra delay. No começo eu também não entendi o que significava isso. Mas delay quer explicar que o vídeo ele está com um pouco de atraso de tempo. Bom, delay é, digamos assim, que os vídeos não saem hoje. Se a gente tá filmando hoje, não significa que sai hoje. Se a gente tá filmando dia 20, pode ser que saia no dia 20 do próximo mês. Quando nós comemos as frutas, nós gostamos de deixar lá na frente no carro pendurado assim no banco. Então fica muito mais fácil pra pegar. Então é a nossa fruteira. É, ou na verdade a fruteira é a menor, talvez e a grande a gente usa pra fazer compras. Também. Quando a gente não vai no mercado, sabe? E coloca as coisas dentro. É, só que nunca a gente compra só isso aqui. Já evitamos de comprar um saco a mais, sabe? Porque aqui tem que comprar tudo. Tudo quanto é saco. Mesmo aquele saquinho plástico, você tem que comprar na maioria dos locais. Falando nisso, amor, cadê a notinha? A gente não falou quanto que deu toda a compra. Deu 84. Era pra ter dado 74. Não foi 82, não? Eu acho que foi 82. Aquela coisa, né? A gente convertendo 84 francos já dá uma notinha em reais. Mas lembrando, 84 francos aqui são praticamente 3 horas de trabalho, 3 horas e pouquinho, dependendo do trabalho que você faça. Eu digo em horários de trabalho, pra você ter noção que não precisa nem metade de um dia de trabalho, você já comprou essas coisinhas. Só pra vocês terem um pouquinho de noção. E a gente vai tentar dar uma arrumadinha nessa gaveta, que a gente tá começando a ter tanta coisa que já começou a sublotar. Ai, amor, que tal a gente tomar um tererê. Só que não tem gelo, né? Vontade um tererê agora. A gente gosta de tomar café na xícara de verdade, sabe? Mas dessa vez a gente falou certinho, né? Xícara. Normalmente a gente fala taça. Taça. Beleza, vamos voltar. Essas taças são de verdade. Olha. Ou seja, é gostoso tomar café nelas. Não é gostoso tomar café nesses copos aqui que a gente comprou. Dá pra tomar. Mas o mais gostoso é na xícara. Eu sei, na gargarde é pra suco. É, mas também dá pra tomar café de boa, sabe? E cadê o copo dessa tampa? Boa pergunta. Sabe o que você tem que colocar? Um do plástico entre. Olha esses dois aqui, né? Dirigindo esse barulho aqui, se torna muito chato. Todos que deram a ideia do velcro, muito obrigado. Funcionar o negócio não ficou. Mas acho que funcionou um pouquinho, meu amor. Um pouquinho? Olha, eu colei um ali, ó. Tão vendo? Ou seja, eu colei um ali e também colei o outro na cortina. Se vai funcionar ou não, é uma boa pergunta. Mas vamos entrar, vamos ver se deu uma ajudadinha. Olha como é que ficou, gente. Você olhando de cima, ficou um espaço maior, sabe? Ou seja, ele tá colado ali, ó. Ou seja, você nem vai enxergar, mas ele tá colado ali embaixo. Então, né? Funcional, não sei. O único problema é que você fazer isso todo dia, será que vai dar certo? Por exemplo, a Magali acabou de abrir a porta. Vamos puxar aqui. Aqui também. Ou seja, o problema é, na verdade, colar na cortina. Que não cola direitinho. Mas, no final das contas, colado aqui também. Ó, já descolou da cortina. E tem que saber também que depois que molhar, né? Tem isso aí. O velcro será a solução? Eu acho que o velcro não é uma boa coisa. Usamos o velcro também pra isso, ó. Isso daqui sempre fica aqui por cima e quando a gente anda, cai. E agora? Colocamos aqui e já era. Eu não acredito que esse vídeo vai chegar no final sem uma comida. Pior, pela primeira vez? Não, já teve algumas outras vezes, né? Mas, que pena. Você errou. Não tem comida. Tem, olha, tem água. Beba água, é muito saudável. Isso não é comida. Em casa tem a quenga. Não comeu quenga em casa, amor? Caldo de quenga. Pergunta aí se eles conhecem. Quem conhece aí, coloque nos comentários. Caldo de quenga. Eu conheci na semana passada. Eu vi um vídeo de alguém fazendo. E aí, a própria mulher que estava fazendo, ela falou assim. Eu vi essa receita na internet. Estava escrito caldo de quenga. E eu não sei por que o nome caldo de quenga. E eu fiz semana passada. E hoje eu fiz de novo. Nós já comemos um pouco. Agora acho que nós vamos tomar mais um pouquinho. Que sobrou. E aí, a própria mulher que estava fazendo. E aí, a própria mulher que estava fazendo. Tchau, tchau.